Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui bem rapidinho. Hoje a dica do dia é como vocês vão utilizar o Max Fluido Desembaraçador da Hydra, tá bom? Ele contém ativos emolientes que vão fazer com que a soltura do nó facilite e também ele hidrate a pelagem a qual está sendo escovada, ok? A gente vai dar um zoom aqui para mostrar para vocês como está o cachorro e os nós que tem e também como está sendo feito todo esse trabalho, tá bom? Então pessoal, a gente vai utilizar o Max Fluido Desembaraçador da Hydra. O segredo aqui é muita paciência e realmente você aplicar pequenas borrifadas, pequenas borrifadas, massagear e escovar. Eu utilizo o secador no frio só para mim ver a pele e soltando aos pouquinhos os nós mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, aquela região onde estava aquele nó gigante aqui, a gente já conseguiu fazer a soltura, tá bom? Foram alguns minutinhos escovando aqui. Eu vou escovar uma outra pata para vocês terem uma noção também como é que vai ser essa questão. Sim, ela tem outros nós aqui, ó, vocês podem ver. Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos daí tudo, tá bom? Então, vamos lá para a pata. Pessoal, então a gente está aqui mostrando para vocês aqui os nós que tem essa pata e a gente vai fazer o mesmo experimento aqui do Fluido Desembaraçador. Eu disse que eu utilizo o secador simplesmente para mim ver a pele, mas ele está no modo... Então, pessoal, aqui a gente já está com a cachorrinha toda feita a soltura de todos os nozinhos que estavam na pelagem. Eu utilizei a pena rasqueada, tá bom? A gente acelerou todo o processo para que a gente conseguisse deixar esse vídeo o mais curto possível. E agora a gente vai ligar o soprador para vocês conseguirem visualizar a pele e a pelagem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma